Na reabertura do estádio Lindolfo Monteiro, a bola rolou para Autos e Jorge Herense pelo Brasileiro da Série D. O time do Autos precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar. A jogada veio da esquerda e depois do rebote do goleiro Tigre, Esquerdinha faz o primeiro de Autos e corre para o abraço. Depois do gol, o time doense foi pressão total contra a defesa do time baiano. E o segundo gol saiu através de Manuel, usando a cabeça fazendo 2 a 0. Terminando assim com vitória parcial para o time do Autos, para elogio do prefeito e de sua equipe técnica. Uma alegria muito grande poder estar aqui no Lindolfo uma vez mais. O Lindolfo é um estádio que tem o seu charme, tem sua história e é sempre um prazer poder assistir um jogo de futebol aqui na dependência do Lindolfo Monteiro. É importante que nós possamos fazer desse estádio cada vez mais um local da prática do esporte amador e atendendo todos os requisitos aí do Corro de Bombeiro, do Ministério Público. Acredito que é o primeiro estádio de futebol do Brasil que tem alvará de funcionamento. Então cumpriu todos os requisitos legais para estar aberto. E por falar em fase negra, uma das torres do Lindolfo Monteiro apagou o total. E com o retorno do jogo, o time do Autos voltou com toda a energia e com o estreante Carlinhos fazendo o terceiro gol do time altoense. E quem tem Carlinhos Bala no ataque não pode errar. E o goleiro Tigre do Joazerense errou e Carlinhos Bala marcou um golaço. E o placar final foi de 4 a 0 para a equipe do Autos, que agora é líder isolado do grupo. Autos, dois jogos, duas vitórias e 100% de aproveitamento. O técnico Nivaldo Lancuna, com a boa visão que tem, tirou do banco de reservas o atacante Carlinhos Bala, que estreou com o pé direito, marcando dois gols na vitória da equipe altoense. Não tem estreia melhor, né? Graças a Deus sempre me abençoou. Quando eu voltei do Cruzeiro para o Esporte em 2008, eu fiz uma estreia contra o Serrano. Lá não fiz gol, quando eu voltei para ele já fiz dois gols, né? Então Deus abençoa quem trabalha e eu glorifico a Deus por isso. Agora já faz parte do passado, né? A vitória dura poucos minutos porque já lá na frente já tem outro adversário. E se você não estiver atento, apaga tudo o que você fez lá na frente. A vitória dura poucos minutos.